Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Xande do Harmonia acabou se revoltando contra secretário de comunicação no estado da Bahia Venha ver o caso, está repercutindo demais Mas antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Antes do meu dia um conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento do meu amigo Levi Ele lançou essa faixa em todas as plataformas digitais, inclusive eu vou postar lá no meu Instagram também Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Pois é, o nome dessa música é Quem Manda Sou Eu Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês passarem lá e conferir Também vou deixar o Instagram dele pra vocês irem lá e começar a seguir lá no Instagram Porque essa música dele tá muito top, com certeza aí promete ser um dos sucessos agora do verão Levi, muito sucesso pra você aí papai, você merece demais E pô, esse lançamento aí tá de ferrar, hein Pois é, rapaziada, o assunto desse vídeo é envolvendo o cantor Xande do Harmonia do Samba Onde ele estava fazendo um show na cidade de Itacaré, no sul da Bahia Manda um salve aí pra toda a galera de Itacaré, pra quem não sabe, eu sou ali da região de Itacaré e tal Mais precisamente, eu sou de Maraú E daí, velho, o secretário de comunicação começou a fazer ali alguns gestos pra ele Ele parou o show e deu aquela dura, velho, no secretário que está repercutindo demais nas redes sociais E eu resolvi mostrar isso aqui pra vocês Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz aqui? É o senhor O senhor é quem? Quem é? Secretário Por que o senhor tava lá de baixo fazendo gestos pra mim? Por que o senhor tava lá de baixo fazendo gestos pra mim, secretário? Isso é postura Isso é postura Secretário Por que o senhor tava lá de baixo fazendo gestos pra mim, secretário? Se o senhor é secretário de comunicação, o senhor é o primeiro a ter que se dar o respeito, rapaz O senhor é o primeiro a ter que se dar o respeito, rapaz O senhor é o primeiro a ter que se dar o respeito, rapaz Esse senhor já tava ali, eu tava incomodado com ele fazendo gestos pra mim E agora ele subiu, veio aqui atrás do mundo, vai tudo aqui Eu não sei, não tenho nem ideia do que é isso o senhor aí Vai lá Vai lá É brincadeira Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, Xande ficou muito bravo ali com os gestos que o secretário estava fazendo Eu gostei demais, ele pisou, mas pisou com classe Eu acho que não é porque o cara é secretário que ele tem que desrespeitar quem está ali no palco cantando e tal Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí Dessa puxada aí que Xande do Harmonia deu lá no secretário de comunicação da cidade de Itacaré, na Bahia Deixa aqui por seu comentário, ele é super importante Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Um abraço e até o próximo